Você sabia que 75% das pessoas que começam um curso de francês desiste nas primeiras semanas? Você sabia disso? E você gostaria de saber por quê? Você quer que eu abra o jogo pra você e que eu te explique o que que está acontecendo na internet? Especialmente na área de ensino de idiomas, eu vou te contar a verdade crua e nua. Olá, eu sou Laurent, fundador da cultura francesa e criador do curso francês em 20 passos. Hoje eu decidi compartilhar com você todos os dados, tudo que está sendo observado na cultura francesa há mais de 24 anos, e especialmente pós pandemia, onde explodiu o número de cursos de francês. Eles apareceram na internet, tem muitas pessoas que de repente se tornaram professores de francês. E eu como especialista da língua francesa, eu tenho que te explicar, eu tenho que te alertar, te avisar do que que está acontecendo. Então pra voltar nessa pergunta de por que que 75% das pessoas abandonam o curso? Você sabe por quê? É porque na verdade o curso que a pessoa comprou foi vendido por um marqueteiro. Não foi vendido por professor ou escola, foi vendido por marqueteiro. Não significa que você é uma pessoa ruim, nada a ver, peraí, está tudo ok. Só que não foram professores. Então foi tudo uma estratégia de marketing pra poder te vender. Então o que que acontece? Quem usa uma estratégia de marketing muito forte, e eles são muito habilidosos. Eu vou te falar, eles são muito habilidosos. Eles vão primeiro usar a PNL, a programação neurolinguística, pra despertar o tempo todo o seu desejo, pra manter o seu desejo de comprar em cima, sempre, 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 sempre. Vão te bombardear com técnica de marketing, pra você achar que o curso é muito fácil. Mas muito fácil, vai ser muito fácil de comprar, muito fácil de falar francês, de entender, de uma forma que você fala, não é possível. Como assim, gente, eu vou poder aprender? É tão fácil assim, que você não vai precisar de nenhuma gramática, que você não vai precisar de acompanhar uma sequência bem definida, uma frequência de aulas, uma coisa muito estruturada, você não vai precisar. A coisa vai ser mágica. E a propaganda, os anúncios que eles vão fazer, são tão bonitos, porque são, são bonitos, tem que parabenizar, é um trabalho excelente. São tão bonitos, tão atrativos, que você vai querer comprar. Não importa o que é, não importa. A gente esqueceu, hoje em dia, especialmente na internet, o conteúdo, o produto em si mesmo. Parece que todo mundo esqueceu. O mais importante é a embalagem. Como que eles vão me apresentar o que eu desejo. E aí você compra. E o que acontece quando você comprou? Porque ninguém te avisou que você vai ter que estudar. O que você vai ter que fazer é compreensão oral. Exercícios de compreensão oral, que são bem pesadas. Exercícios de compreensão escrita, onde você vai ter que ler. Teste, teste, analisar. Outras técnicas, umas técnicas didáticas, para poder aprender a leitura e aprender a compreender, entender o idioma. Tudo isso são técnicas de professoras. Não são técnicas de marqueteiro. Você vai ter que ter exercícios de expressão oral e expressão escrita. São as quatro competências linguísticas que você tem que trabalhar no seu aprendizado de francês ou qualquer outro idioma. Você vai ter exercício de gramática, você vai ter exercício de vocabulário progressivo e fonética. São vários exercícios que você tem que integrar na sua rotina de vida se você quer aprender um idioma. Nesse caso, o francês. Agora, isso não se vende. É difícil vender. Porque, por exemplo, se eu te falo que você vai ter que ralar, você vai ter que se esforçar a fazer esse exercício. Olha aí como está bem definido. Seu cronograma, sua programação de estudo, ela está bem definida, mas você vai ter que acompanhar essa sequência. Isso aqui não se vende. Isso aqui não é muito atrativo. Nosso cérebro, ele vai ao mais fácil. Ele vai ao que que atrai mais a gente. O que que parece ser mais fácil. E na realidade, depois, quando você comprou um curso feito por um marqueteiro, a ficha cai. Logo depois de uma semana, duas semanas, entendeu? Três semanas, você fala, caraca, eu tenho que estudar. Eu tenho que suar. Eu tenho que me esforçar. Porque o marqueteiro, ele não te preparou por isso. Ele te preparou só para clicar no eu compro. Ele não te preparou a um aprendizado, consequência, bem definido. Ele não te falou isso. Porque também você não quer ouvir. Você não quer ouvir que vai ser um trabalhão. Mas a verdade é que você tem que saber distinguir de quem você está comprando o curso para não se decepcionar e não abandonar. Você tem que se preparar a um ensino de uma língua. Você tem que se preparar e você tem que ter alguém que seja preparado para te preparar. Então fica a dica. Se você quer receber um cronograma, um programa de estudo, fala com a gente. Por favor, não engole tudo que você está vendo e encontrando na internet. Te aguardo.